Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. A gente vai falar sobre obesidade, porque olha, o índice de obesidade tem aumentado. Você tem visto aí na mídia todo o tempo, cerca de 40 milhões de brasileiros estão aí acima do peso. E se você pegar o índice, olha, cerca de 60% das pessoas estão com excesso de peso, ou são obesas, ou estão acima do peso. E se você tiver entre 45 e 54 anos, aí este índice aumenta, vai para quase 70%. A gente vai tratar desse tema, até porque a Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma comissão específica aqui de saúde. Tem várias leis que você vai conhecer durante o programa, mas a gente quer saber principalmente dessas questões, né, da genética. Posso comprar um produto na internet e usar? Vai dar tudo certo, né? A gente está aqui com dois profissionais e uma colega que está passando por uma reeducação alimentar, para tirar todas as suas dúvidas. Vou apresentar para você, primeiro, a nossa nutricionista, que já esteve aqui outra vez com a gente, é a Adriana Navarro. Então, vai tratar desse tema com a gente. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite. E com a gente também a Valéria Arruda. A Valéria está passando por uma reeducação alimentar. Obrigado, Valéria, pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito bom. E online com a gente, Daniel Vicária. Dr. Daniel é médico endocrinologista e é também, como é que você fala, Dr.? Metabologista, é assim? Perfeito, ele me apertou certinho. Nossa, eu tinha dado uma lida antes. Seja bem-vindo, Dr. Eu que agradeço a presença de discutir um tema tão amplo e, nesse momento, ainda tão pouco abordado em mídias ou de uma maneira séria do ponto de vista de saúde pública. Muito bem. Dr., deixa eu prosseguir com o senhor. Então, já que o senhor falou uma questão de uma maneira séria, A primeira coisa que eu queria saber é, como é que a pessoa sabe, quando ela é o IMC, que ela vai saber se ela está obesa ou com excesso de peso? Porque, às vezes, a pessoa está perto de ser obesa, mas fala, não, ainda não estou obeso. Até porque obesidade é doença e o excesso ou sobrepeso, não, né? Qual que é o índice ainda mais usado? Olha, na verdade, o que é importante ressaltar é que, infelizmente, nós profissionais sérios, com todas as medidas que a gente vem tomando e se preocupando com o tema se diz obesidade, a verdade é que todos nós, profissionais da área de saúde, estamos perdendo. Porque a cada ano nós temos novas estratégias, novas medicações, abordagens cada vez mais seguras e eficazes, mas, infelizmente, o resultado para a obesidade só vem aumentando. O peso da população mundial e brasileira, ela só vem crescendo. No dia 1º de março, a gente conseguiu atingir números inéditos de aumento da obesidade. Hoje, 1 bilhão de pessoas no mundo encontram-se com o risco para a obesidade. Então, apesar de todas as medidas que nós vemos adotando, a incidência de obesos no Brasil e no mundo, ela só vem crescendo. O que mostra que precisamos ter políticas públicas e mais amplas no combate a essa doença e, obviamente, medidas também individuais. Na verdade, o conceito de EMC, que é o índice de massa corpórea, ele vai ser classificado com obesidade. Quando maior do que 30 ou 31 doenças na sociedade, ou 25, quando você tem já alguma doença vinculada ao ganho de peso, no meu ponto de vista, ele já se perdeu, ele já é um conceito ultrapassado. Por quê? Porque hoje a gente sabe que variações de 10% do peso, mesmo no indivíduo que esteja com peso normal, já aumentam o risco de desenvolvimento de inúmeras doenças. E não vão só desde o risco cardiovascular, infarto, derrame, como também o risco de alguns tipos de câncer. Hoje, os estudos mais recentes também falam que, às vezes, simplesmente, mesmo o indivíduo tendo peso normal, o IMC normal seria de 19 até 24, se ele tem uma certa quantidade de erros alimentares, mesmo não apresentando ganho de peso, isso já aumenta muito o risco de desenvolvimento de algumas doenças que não estão vinculadas ao peso, mas ao erro alimentar. Por isso que é importante a população reavaliar esses erros alimentares e corrigi-los independente do peso. Muito bem. Ótima a sua introdução. Bom, infelizmente é isso, a gente está como que perdendo um pouco essa batalha, mas eu acho que sempre dá para reverter, principalmente, como o senhor falou, políticas públicas e muita informação, por isso que a gente está aqui. Doutora Adriana Navarro, por favor, complementando isso que o doutor falou, é uma verdadeira guerra mesmo. Eu destaco alguns pontos. Se a gente pegar a classe social, eu sempre falo, às vezes a pessoa passou de subalimentada para mal alimentada. A pessoa começa a ganhar um pouquinho melhor, ela já quer comer uma pizza, se ela não podia comer, já quer tomar mais sorvete e tudo mais, todo mundo quer, né? Mas, e aí, junto-se a isso as facilidades da vida moderna, né? E o índice de obesidade está explodindo. Tem mais algumas coisas que a senhora pode colocar nesses componentes? Sim, a questão sócio-econômica é muito relevante, porque ela determina, eu falo que é o princípio base, da ação da pessoa ter o acesso ao alimento, mas o alimento em si, ele é nutritivo? Acaba não sendo essa escolha. A oferta do mercado hoje são alimentos muito industrializados, Então, essa alta oferta, o acesso livre desse alimento faz com que comece a desencadear mesmo essas pessoas, como o doutor falou, que não está acima do peso, mas ele é um futuro obeso. Porque a alta ingesta desses tipos de alimentos são inflamatórios, ocasionando várias patologias, não só obesidade, como problemas coronários, problemas de pressão, problemas de diabetes, o excesso e a oferta de farinha, como você mencionou, agora eu tenho uma condição social melhor, posso comer um hambúrguer, posso comer uma pizza. Então, a demanda do carboidrato, de uma forma geral, que hoje é muito ofertado e consumido, ela acaba somando ao passar do tempo aí da vida dessa pessoa, desse indivíduo. Então, eu diria que é um processo que vai desencadear essa obesidade, né? Alto índice, como o nosso colega falou. Valéria Arruda. Valéria, você é enfermeira, né? Sim, sou enfermeira, profissional de saúde. Então, me conta essa história, porque quando é que você falou, eu preciso dar um jeito de tratar profissionalmente essa questão, para eu não engordar mais e para eu ter saúde. Como, acho que a maioria das pessoas já tinha tentado fazer de tudo, já tinha tomado automedicação, vários remédios por minha conta, ainda mais hoje em dia que a gente acessa a internet e é muito fácil. Então, a gente vê aquelas propagandas, né? As pessoas falando que tomou, que resolveu. Cápsula, tomou umas cápsulas? Cápsulas, adesivo, de tudo. Não funciona nada. Dietas, assim, exageradíssimas, né? Nossa, que tipo de dieta você chegou a fazer, você lembra? Ah, só tomar sopa, deixar de comer, quase ficar horas e horas de jejum. O tal do jejum intermitente, né? Que agora está na moda. Só que assim, a gente faz por um tempo, mas depois de um tempo você não consegue. E geralmente, pelo menos no meu caso, depois que parava, depois de algum tempo eu conseguia recuperar todos aqueles quilos, né? Eliminados e mais um pouco. É, mas eu comparo um pouquinho, doutor, com a questão do cigarro, né? Só que eu acho que a alimentação é mais difícil. Porque o cigarro, uma vez, eu fumei muitos anos, uma vez que você parou, você... É difícil, mas você parou, parou, você não vai... A partir de um certo momento, você não vai lembrar mais daquilo. E a compulsão, pra mim, pelo menos, do cigarro é mais ou menos como a da alimentação. O problema da alimentação é que cada três, quatro horas você tem que comer. E a gente tem que regular... Estou certo, doutor? O tanto que você vai comer, eu não sei se é o tanto, mas a qualidade, acho que é tudo, né? Olha, perfeita a colocação. E o que a gente escutou, Valéria, é justamente o que a gente observa no dia a dia do consultório. A automedicação, de cada dez pacientes hoje que me procuram, nove tiveram experiências extremamente desagradáveis e sem resultado nenhum, gerando um custo financeiro pro próprio paciente e pra família pelo uso da automedicação ou medicações vendidas em redes sociais, ou por internet, ou por outras estratégias, né? Que não associadas a um profissional. Vale sempre discutir que não existe bala de prata no tratamento pra obesidade. Hoje o arsenal terapêutico, ele se modernizou, né? Mas não quer dizer que ele seja perfeito e que ele cause um emagrecimento. Ele temporariamente pode ser utilizado como caráter motivacional pra pessoa entender o tamanho dos erros dela e, obviamente, corrigi-lo. Você fez uma analogia, Jeremias, que eu particularmente considero perfeita e a literatura médica, ela tem respaldo a essa tua analogia. Geralmente, esses alimentos processados ou ultraprocessados não necessariamente são prazerosos. Porque eu falo, se não, toda pessoa seria o mais feliz do mundo, principalmente quando ganha peso. E não é uma verdade que a gente observe. A incidência de depressão e de estúdios psiquiátricos está diretamente relacionado conforme o paciente ganha peso. Esses alimentos, eles promovem sensação de recompensa, que é diferente. Que é literalmente a mesma sensação que o cigarro propicia. Então, muitas vezes, quando você tenta abordar uma mudança comportamental, muitos pacientes apresentam até sintomas de abstinência, como acontecem com o cigarro. Também vale a pena relembrar que a gente está falando só de derivados de comida. Eu não chamo nem de alimentos. Mas a gente não pode esquecer de uma parcela importante das calorias hoje e dessa sensação de recompensa vinda do álcool. Por muito tempo, nós profissionais de saúde vendíamos também como até um redutor da doença cardiovascular. E hoje a gente sabe que não há níveis de segurança para o seu consumo. E ele também apresenta uma gênese importante no ganho de peso e que vem aumentando ao longo dos últimos anos. Tanto em homens quanto mulheres. E que é muito difícil ser combatido. Até pela pressão ou consumo que a gente tem em diversos lugares no mundo, em especial no Brasil. Não necessariamente, a única coisa que eu discordo é que nós precisamos comer de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Não importa o número de refeições ou propriamente o horário delas. Mas sim a qualidade que elas representam. E obviamente isso se individualizar de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Tem pessoas que podem fazer o jejum intermitente. Ele tem seus efeitos benéficos, como fator de anti-envelhecimento, fator de proteção de massa muscular. E ele facilita por períodos, dietas mais restritas. Obviamente ele não deve ser usado para todo mundo. Existe uma parcela que responde e outra parcela que não tolera. Mas mostra que também comer de 3 em 3 horas não acelera o metabolismo. O que importa não é o número e não necessariamente até o horário de refeições. Mas a qualidade dessas refeições e a quantidade de calorias que ela vai representar para cada indivíduo. E essa proporção entre alimentos saudáveis e os seus derivados de comida ou alimentos palatáveis. Doutora, muito bom, muito bom. O que dá certo no seu consultório? Você tem exemplos de sucesso? Porque acho que a gente tem que partir do que dá certo, né? Sim, perfeito. E como é que foi isso na prática? A senhora teve paciente que realmente conseguiu? Sim, eu tenho alguns números de pacientes relevantes, né? A Valéria é uma delas. O que eu entendo num processo de reeducação alimentar? A Valéria relatou de vários tipos de dietas que ela foi em busca. O paciente tem que entender que o seu corpo tem um limite. Então, ele chega no consultório, é feito toda uma anamnese. Entendendo esse paciente, é feito exames laboratoriais. Geralmente, ele vem encaminhado de um amigo clínico, endocrinologista, onde juntos temos informações clínicas, fisiológicas daquele paciente. Mediante isso, fazemos um processo de reeducação nutricional. O paciente tem que, primeiro momento, entender que ele tem que desinflamar aquele corpo. Porque a obesidade é uma inflamação por excesso calórico. E aí, fazendo esse processo, você vai ajustando a sua ingesta alimentar. Eu concordo com o que o doutor falou. Não precisa ter uma escravidão exata de horário. Porque cada indivíduo, ele é único. E a dieta, ela é personalizada. Diferente do que é, muitas vezes, pega na internet. Ai, minha amiga ficou magra comendo esse tipo de dieta. Isso não funciona na prática. Pode ser um mês, mas depois volta tudo. Então, é seguir protocolos com aquele paciente. Ele entender e tomar posse. Porque o paciente pode ir no melhor especialista. Se ele não entender, se ele não tiver esse desejo dessa mudança de qualidade de vida, ele não vai conseguir. Primeiro, segundo mês, terceiro, ele consegue. Mas depois volta todo o processo inflamatório. Porque é muito complexo. Eu me lembro que eu fui no nutricionista, doutor, uma vez. Ele me deu uma listinha maravilhosa. Falou, você pode perder 10. E eu ganhei 10. Tomara que ele não saiba nunca disso. E aí, o que acontece? É muito difícil, porque você bota aquela lista ali. Mas é só uma série de fatores, né? Quem é que faz sua comida? Se você compra? Hoje, eu estava falando aqui com ela, uma entrevista que eu vi de um dos maiores vendedores de comida pronta, que entrega por moto. Ele falou, na minha percepção, daqui a três anos, ninguém vai cozinhar em casa. Todo mundo vai pedir, né? Não sei. Mas, deixa eu voltar com a Valéria. Valéria, quero saber passo a passo, né? O doutor Drauzio Varela, uma vez, falou assim, para parar de fumar, você não conseguiu? As pessoas tentam, em média, cinco vezes. Lá na quinta, sexta vez era que aconselho. Com você, você passou um processo até que um dia você bateu o martelo e falou, daqui para frente eu tenho que mudar. Foi assim? Foi. Eu já fazia anos, né? Que eu estava tentando fazer várias coisas e não estava dando certo. E aí, de repente, eu me vi, assim, eu olhei no espelho um dia e falei assim, eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero mais ser gorda, obesa, eu quero dar um jeito na minha vida. E outra, pensando já que eu poderia ficar doente. Porque os meus exames também já estavam ficando alterados. Glicemia, a pressão, alterando. Eu falei, não, chega. E aí, eu resolvi procurar ajuda profissional. Vou mostrar a foto dela. Aqui, tem umas fotos. Ai, que horror. Nossa, você já conseguiu uma redução. Você sabe quantos quilos você perdeu? 18 quilos. 18 quilos. E ao longo de quanto tempo? Um ano, um ano e dois meses. Então, dá mais ou menos um quilo e meio por mês. Isso que é muito fundamental, né? Essa coisa do perca x quilos em x dias é meio complicado. Foi gradual, né? Um quilo e meio. E no começo, a gente... Você teve acompanhamento? No começo, eu tinha uma meta, né? Falei com a Adriana, falei, a gente tem uma meta. Aí, ela falou assim, acho que a gente vai... Você vai perder uns 30, 20 quilos. 20, pelo menos 20, eu pensei. Não vou conseguir. Eu já tinha tentado de tudo. De tudo. Como que... Sem tomar nenhum remédio? Só, né? Fazendo a reeducação alimentar e atividade física. Mas no primeiro mês, perder um quilo e meio, você fala, Ah, será que eu continuo? O que que fez você? É depois de tanto passar por tanto produto? É, depois de um mês. É um mês, eu tinha perdido uns dois quilos. Aí, eu falei, nossa. Mas eu não tomei nada, né? Aí, eu falei, acho que pode ser... Já dá pra comemorar, né? Dois quilos. Pode ser que dê certo. Aí, fui reajustando, né? A dieta, a alimentação, deixando de comer. Eu tinha um pacto comigo antes. Na minha casa, não poderia faltar sorvete de forma alguma. Então, antes de acabar aquele sorvete de massa, eu já comprava. Eu deixava meu freezer, assim, abastecido. Aquela coisa da compensação. Aí, eu falei, não, não vou fazer mais isso. E aí, fui mudando os hábitos. Parei de, assim, doce. Eu era, assim, viciada. É um vício, né? É, né? Eu comia, comprava uma caixa de bis. E aí, toda hora eu tinha fome. Eu achava que eu tava com fome, ia lá e comia. Enquanto não acabasse, eu continuava comendo. E aí, eu fui mudando esses hábitos. E o que mais que te envolveu? Teve ajuda psicológica? Você anotava? O que mais que você te ajudou? Então, eu... Antes de... A questão de fazer compras, também, eu mudei o hábito, né? Antes de sair... Como assim? Antes de sair de casa, eu pensava, o que eu preciso comer? Porque eu fui aprendendo que tinha valor nutricional. Não vou ficar comendo... Tipo, eu comprava bolacha. Comia um monte de bolacha. A bolacha, eu tenho o quê? De nutriente. Falei, não. Então, ao invés de comer uma bolacha, eu vou comer fruta. Diminuir os doces. Depois do almoço, a gente quer comer aquele docinho, né? Não, talvez não vou comer doce, comer uma frutinha. Mas isso não é genérico. Você tinha uma, sei lá, uma receitinha todo dia, assim, segunda-feira, arroz, feijão e um franguinho, tem essa coisa de uma... Então, eu tentei me organizar. Mas não é a nutricionista que passa umas regras gerais ou... Então, ela orienta os nutrientes que são importantes, proteínas... Aí o cardápio é você que faz. É. E dá pra medir, doutora, quanto tem de caloria? Isso é importante ou não? Na verdade, eu falo pros meus pacientes que não. Porque eles vão ficar muito focados só naquilo. Ah, eu quero 100 gramas de proteína, 80 de carboidrato. Eu falo pra eles a porção de medidas caseiras. Porque eles têm que ter autonomia. Eles têm que ter essa liberdade e entender que não é o alimento que manda nele. E sim ele que faz a escolha pelo alimento. Mostrar... Nossa, isso é uma frase forte, hein? Não é o alimento que manda em você. Você que manda no alimento. Exato. Porque eu falo pro paciente, o paciente chega assim... Quem tá doutrinando é o alimento. Porque ele é dependente do alimento. A gente tem que mudar isso, essa chave. Então, ele pode comer tudo. Quando o paciente chega no consultório, Ah, eu não vou comer nada, eu vou ficar restrita a tudo. Não, eu tenho que entender o que ele tem fisiologicamente, os déficits nutricionais. O que eu vou poder estar equilibrando, orientando que uma atividade física é essencial pra aquele paciente. E mudar aqueles hábitos, né? Pra quê? Ele não fique castrado. A castração alimentar, ela não pode ocorrer. Que é a ditadura. Então, ah, não pode comer isso. Vou na nutria, vou comer alface. Não, não é isso. E no nutricionista, no profissional da área da saúde, buscando uma reeducação alimentar, uma qualidade de vida, você vai o quê? Começar a aprender a olhar pro alimento de uma forma diferente. Que ele nutre. Não ele apenas vai te alimentar. Existe uma diferença. Comer por comer e comer pra nutrir. É o que eu falo pros meus pacientes. E dar autonomia pra aquele paciente. Quando, eu falo sempre pra eles, não quero ser uma nutre de gaveta ou de porta de geladeira. Pôs o papelzinho lá e guardou. É, que é o que mais acontece. Mas como é que vocês fazem? De vez em quando eu dou uma ligada? Como é que você acompanha? Uma vez por mês? A gente tem uma conversa uma vez por mês, dependendo do caso do paciente, quinzenal. Então, existe uma, eu falo que existe a nutrição informando todo o processo, como ele tá lidando a questão emocional, que é muito importante. Se existe a necessidade de um profissional da psicologia, eu encaminho esse paciente. Porque são muitas questões emocionais, são muitas questões genéticas. Então, o paciente, ele não representa só o peso. O paciente, ele é muito mais que o peso. O peso é um processo. Um processo de um bom tempo que está ali com ele. Ele não vai, eu falo, eu não sou milagrosa. Porque tem paciente que fala, doutor, eu vim aqui porque você vai fazer algo transformador. Eu falo, eu concordo. Eu te dou a melhor informação e processo desde que você tome a sua decisão e a sua identidade. Qual a sua identidade hoje? Então, eu faço aquele paciente fazer reflexões também de como lidar com esse processo. Às vezes, o paciente, ele não tá pronto pra uma reeducação alimentar. E você tem que respeitar esse paciente. Nossa, é quase uma nutricionista psicóloga também. Ela já dá toda a orientação. Doutor Daniel, doutor Daniel Vicária, tem muitas questões pra fazer pro senhor, mas a gente vai fazer conforme dá o tempo. O primeiro bloco já quase se foi. Fica à vontade pra complementar as questões mais importantes. Eu tenho questões, por exemplo, lá sobre metabolismo, sobre a questão dos hormônios. Mas o senhor falou sobre a questão da medicação e automedicação. E isso ficou aí... O senhor já explicou um pouquinho. Se o senhor quisesse falar mais um pouquinho, só pra deixar bem claro. Porque hoje muita gente toma medicação, é tal da cápsula, tal. E o senhor parece que em algum momento o senhor falou que pode até tomar ou não. Só pra ficar claro, por favor. Olha, antes de mais nada, meus parabéns à Valéria. Infelizmente, hoje a Valéria representa uma exceção, não uma regra. Mas acho que a palavra-chave que ela conseguiu aí foi organização. Toda vez que você se organiza e você não atua pela impulsividade, você consegue resultados melhores. Ela teve uma ótima profissional ao lado, que a orientou, e ela soube aproveitar esses níveis de conhecimento. Tanto que particularmente não a conheço, mas imagino que outras pessoas em casa se beneficiaram das mudanças, das estratégias que a Valéria adotou, e emagreceram junto com ela. Independente de estarem acima do peso ou não. Por quê? Porque a ansiedade, ela vem pela oportunidade. Então se você cria um ambiente contaminado, eu falo dizer não é frustrante. Você diz não num dia, você diz não no outro. No terceiro você acaba dizendo sim, ou se frustra por dizer não. Então criar um ambiente que não te induz a errar e ser organizado a isso, eu acho que é fundamental. Mas é claro que a gente também tem que entender que a obesidade é uma doença. E essa perda de... E que eu não acho que foi até lenta, foi bem consistente da Valéria, reflete alguns caráteres metabólicos nela. Por exemplo, quando um paciente perde 5 quilos apenas, o cérebro não entende o que está acontecendo. Ele acha que você não consegue alimentos, então ele vai lançar um monte de mecanismos que impedem a perda de peso. É uma doença. Então, mais ou menos a cada 5 quilos que você perde, o cérebro tenta ativar, aumentando a sua fome. Aumentando o set point, aumentando a sua fome. Então estratégias cada vez mais dinâmicas de mudar comportamento alimentar são importantes para tentar combater o cérebro lutando contra. Mas o grande problema, Jeremias, é em relação ao metabolismo. A cada 1 quilo que você perde, o metabolismo desse indivíduo reduz 30 calorias. E esse gasto metabólico permanece baixo. Então hoje a gente pode falar na questão da Valéria, que ela está com no mínimo 500 calorias a mais de fome. Por isso que o funil vai estreitando e 600 a menos de metabolismo. Por isso que ela nunca vai poder abaixar a guarda. Nós comentamos que a obesidade vai ser controlável, não curável. Porque a pressão no consumo é cada vez maior. E hoje ela tem aquelas 500 calorias a mais de fome e 600 a menos de metabolismo. Se ela abaixa um pouquinho a guarda, vem aquele famoso degrau da obesidade. E por isso que muitos pacientes não podem colocar nem como peso a meta final. Porque se ele coloca como peso a meta final, quando ele chega no seu objetivo, ele volta a velhos hábitos. Com mais fome e menos metabolismo, ele tem o famoso degrau da obesidade. Ele acaba aumentando o peso em relação ao peso original de quando ele começou. Uma outra questão hoje é a automedicação. E hoje existem os vendedores de sonho e os vendedores de ciência. E como é uma doença estigmatizante, não dá para a gente esperar da população, às vezes até bom senso de não falar para experimentar esses remédios. Até porque a pressão do consumo dos mesmos também é muito presente. Existe a indústria da obesidade e hoje existe a indústria para tratamento da obesidade. Então hoje você vê o nível de frustração quando usado um remédio sem um protocolo estabelecido maior do que o próprio obeso. Hoje o arsenal terapêutico, como eu disse, ele se modernizou muito. Mas não necessariamente ele significa que ele é potente. Infelizmente hoje, um vasto arsenal que é extremamente seguro e potente para a obesidade, ele não é factível de compra pela maioria da população brasileira pelo seu alto custo que ele engloba. Então nós temos aí um outro problema, que é a dificuldade de adquirir remédios com embasamento científico e segurança para tratamento da obesidade. Muito interessante. Bom, agora ficou muito claro. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu sei que você está cheio de curiosidades e eu vou tirar aí depois do intervalo, saber principalmente da Valéria, como é que ela manteve essa constância e tudo mais. E dos nossos especialistas aqui, como é que ela conseguiu chegar aí a mais ou menos perder um quilo e meio por mês, 18 quilos aí em 12 meses. A constância, né? Se é aquela coisa do milagre, peca 30 quilos em um mês, 20 quilos em três semanas e aí tomando remédio, porque tudo isso, ela já falou que não deu certo. A gente volta daqui a pouco com mais informação para você. Estamos de volta no Alésper em Pauta falando sobre a questão da obesidade que atinge aí cerca de 60 e algumas idades até 70% dos brasileiros. Imagina só, 6 ou 7, cada 10, podem estar com sobrepeso. Ou obesos ou acima do peso. Ou seja, daqui a pouco vai ser quase todos nós. Então é um problema de saúde pública, obesidade é uma doença e não é só a questão estética, é a questão de saúde. E a gente está hoje aqui com profissionais falando sobre esse tema e uma colega que está passando por uma reeducação alimentar, como a gente falou no primeiro bloco, não é coisa milagrosa não. Ela foi perdendo paulativo na mente cerca de 1,5 kg por mês em 12 meses que ela está nessa reeducação. Dá uma orientação para a gente, porque a nutricionista passa para você, olha, você tem um caminho, uma diretriz, né? Como é que você foi preparando o seu cardápio? Então fui me organizando, né? Então troquei os nutrientes, né? Aqueles que não tinham valor nutricional, eu fui diminuindo. Um bife à parmegiana pode? Com bastante queijo e molho, não? Até pode, mas eu evito. Prefiro só o bife, porque o queijo, aquele molho todo que não vai me trazer nada de nutrição. Agora é incrível que, assim, gente, vocês já viram a vida de uma enfermeira? É a mais maluca, porque assim, ela está no hospital, vai para outra, vai para casa, faz 12 por 24, então assim, acho que não tem desculpa, né? Porque se você conseguiu se organizar, acho que qualquer pessoa... Porque enfermagem é uma profissão complexa, né? É, a gente passa muito tempo no trabalho, né? Não tem hora, não tem local. Na época, eu estava trabalhando com vacinas, e é a época da pandemia, então eu trabalhava constantemente. E aí você fazia, você congela a marmitinha ou não? Ou você faz todo dia? Então, eu tento fazer um dia sem um dia não, fazer a comida. Aí você congela? Às vezes, às vezes, se eu faço, assim, sei lá, uma proteína, então eu já faço as porções e congelo. E o que mais que você mudou? Ah, o pessoal falou da questão do airfryer, usa ou não usa? Eu utilizo, né? Ao invés de fritar, né? Eu evito fritura, eu como o mínimo que eu... Assim, essas coisas que eu não devo comer, que eu não gosto... Por exemplo, batata frita? Ah, eu amo batata frita. Quem não gosta? Mas aí eu faço, eu tento fazer o que eu posso na airfryer, sem óleo, né? Então, já economiza bastante. E aí, como é que foi o seu cotidiano, assim? Como era antes e como passou a ser hoje? Vamos pegar um ano atrás, um ano e meio, o que você mudou na prática? Antes, eu aproveitava as facilidades que tem, né? Então, fritura é ótimo, porque você faz rapidinho. Todo dia um bife frito e acabou, né? Isso, um bifinho, ou então aqueles embutidos, né? Linguiça, salsinha. Linguiça, almôndria, aquelas coisas. Então, assim, eu evito comer essas coisas. Uma coisa, o pessoal que trabalha comigo, repara, né? Que o pessoal sai pra almoçar no bife, no quilo. Eu evito, porque eu faço a minha comida. Então, eu ponho legumes, eu faço salada. Então, essas coisas são importantes. Então, eu evito, eu não vou. E o doce? Porque eu vi uma coisa, não sei se o doutor pode até falar, e a nutricionista também. Diz que quanto mais carregado no sal, não sei se tempero também, mas no sal, mais vontade de dar de comer doce, isso é verídico. Eu já ouvi falar isso aí. Mas eu senti um pouco disso aí, porque às vezes a comida é muito salgada, puta, agora eu quero um brigadeiro depois do almoço, né? Isso já vai aumentar. Talvez seja uma compensação pessoal. A pessoa fala, ah, eu comi muito salgada, agora eu quero comer doce. Será que eu tô falando só de mim? Pô, meu Deus. Mas você tinha vontade de comer doce e reduziu? Eu tinha, eu comia doce direto. Acordava, então era o café da manhã, tinha que comer, sei lá, o pão e aí um bolo, alguma coisa doce. Aí, no intervalo, até o almoço, comia mais um docinho, aproveitava. Almoçava, sobremesa, doce. Final da tarde, doce. Era doce sem parar. E como você parou assim? Então, aí eu pensei, será que eu vou conseguir? Aí, conversando, vendo o que era importante, o que não era, o que tinha valor nutricional, falei, não, vou substituindo. Mas foi na força bruta, hoje não? Fui diminuindo. É. Fui meio na força bruta. E uma coisa que ajudou muito, que eu acho que é o grande aliado também, além das questões nutricionais, é a atividade física. Ah, a gente vai falar disso daqui a pouco. Doutor Daniel, já que você falou de metabolismo, no primeiro bloco, vamos pegar, fica à vontade para complementar como quiser. Mas, assim, a minha dúvida é, o corpo vai se acostumando, se for na força bruta, hoje eu não vou comer doce, não vou, não vou, não vou. É mais ou menos como deixar o cigarro, pelo que você falou, o metabolismo também tem mais uns componentes complicados. Porque, deixar o cigarro, você vai avançando, vai sentindo menos vontade. Com o doce, dá para dizer que o corpo se acostuma a isso ou não? Um pouco sim, um pouco não. Como eu disse, o corpo, o cérebro, ele vai tentando lançar a mão de mecanismos que impedem um pouco a perda de peso. Existem algumas medicações que podem ser utilizadas que diminuem um pouco esse craving, essa fissura pelo doce. Mas, o que é importante ressaltar? Tudo vem do hábito. Por incrível que pareça, o nosso cérebro, ele também tenta nos dar o prazer, não a recompensa, pelo que a gente consome. Então, até brinco, alimento processado, chama alimento processado. Você começa o café da manhã com pão, você vai querer uma lasanha no almoço, vai terminar com chocolate no jantar. Você começa, às vezes, o seu café da manhã com alimento natura, com ovo, com uma banana, você vai querer uma salada, um legume no almoço, e talvez nem gente. Então, a naturalização da qualidade alimentar, isso é simples. Não precisa ficar inventando muito nisso. É crucial. E aí, o que acontece? Você adquire mudanças na papila gustativa. Nossa colega colocou uma coisa extremamente importante, que é a questão da inflamação intestinal. Ela acontece em torno de 15 dias com a mudança do padrão alimentar. Seja para um lado bom, seja para um lado ruim. Então, quando você tem uma dieta mais simples, mais naturalista, você começa a gerar bactérias que protegem o intestino, que diminuem essa inflamação, independente até do paciente estar acima do peso ou não. As papilas gustativas desse paciente, o que é isso? São os receptores que a gente tem na língua, para dar o gosto pelo prazer, elas se tornam mais evidentes de acordo com aquele alimento que você está acostumado a ingerir. E você começa a ter mais prazer por aquele alimento, mesmo saudável. Mas você não fica dependente dele. É importante colocar que a gente não cabe demonizar o derivado de comida. É colocar como, muitas vezes a gente coloca como terrorismo nutricional. Esses alimentos mais palatáveis, alimentos processados, eles podem ser consumidos. O bife é a parmaidiana. Mas entender que isso não são alimentos, são derivados. Então eles devem ser guardados a momentos extremamente pontuais. Não a rotina. Porque senão você fica refém dele. Você começa a mudar a sua flora intestinal para uma flora inflamatória. Começa a adquirir mais papilas gustativas que tornam mais prazer, mais compulsão por aquele alimento. E uma hora você fica refém dele. Então isso é importante ressaltar. Muitas vezes o indivíduo se olha de dentro para fora. É muito importante na obesidade ele também se olhar de fora para dentro. Entender que muitos dos aspectos que ele gera, o alimento inflamatório, o alimento processado, gera fadiga, gera cansaço, gera sintomas que muitas vezes se assemelham à depressão, geram quadros de dor, de inflamação no corpo sistêmico, como a fibromialgia, dores musculares. Muitas vezes você vê pequenas variações de peso e a pessoa fica muito mais disposta, muito mais alegre, muito mais confiante. E a gente ainda não pode atribuir essa melhora significativa de qualidade de vida pela perda de peso. Foi uma perda de peso pontual. E como é que a pessoa está tão disposta, tão motivada? Simplesmente pela redução da inflamação gerada pelo próprio alimento. E aí uma coisa que é importante ressaltar. O problema não é o açúcar. O problema não é a gordura. O problema é a combinação de ambos. Que estão presentes em 99% dos alimentos processados. Muitas vezes inclusive alimentos fit, que visam o combate da obesidade. Então essa combinação gera com que o cérebro tenha um comportamento idêntico ao do cigarro. Ele vai procurar. E vai criar como se fosse uma situação, uma dissimulação, muitas vezes até inconsciente, para ter aquela sensação de recompensa. Entendi. É, a gente tem que trabalhar com o nosso cérebro a favor. Valéria, entre os homens, geralmente quando o camarada bebe e ele para de beber, ele perde até os amigos. O cara ficou chato, ele não vai no bar mais com a gente, não sei o que, né? Você enfrentou isso assim, talvez dentro da sua casa, com os amigos, porque às vezes já é um hábito familiar, né? Você teve a consciência de chegar e falar para as pessoas, ah, o cardápio vai ser isso? Não, vai, porque eu estou passando por uma reeducação alimentar. Eu tive um episódio no final do ano, né? Que chega, todo mundo quer fazer todas as comidas, pernil, não sei o que. E os doces, e eu fazia os doces antes. Aí eu falei, olha gente, esse ano eu não vou fazer doce. Perdeu até a amizade, eu acho. Aí vamos comprar frutas, então vamos substituir frutas, castanhas, né? E aí todo mundo aderiu, teve que aderir. Fizemos só um doce. Você é uma mulher de fibra, hein? Fizemos só um doce. Imagina uma ceia de Natal, tem as bananias, as maçãs, né? E aí trocamos por castanhas, por outros alimentos. Que legal. Até porque, né, doutora, tem coisa que a gente importou, né? Nosso país é tropical. Exatamente. E a gente fica comendo coisa que é lá de outro país, né? Não tem nada demais você fazer uma ceia com muita fruta, é tão bonito e colorido, né? É uma questão cultural também, né? Além de ser cultural, né, a gente fala que é o hábito, né? É como o nosso colega estava falando. O hábito faz toda a diferença na nossa vida. A gente vem de um hábito que você herda dos pais, você vai construindo quando você se torna adulto. Quando você casa, quando você está no meio dos seus amigos. Então, são vários... Eu falo que tudo envolve alimentação. Tudo, né? A gente faz reuniões com os amigos, no trabalho. Então, tudo termina em comida. Todo mundo sabe falar de comida. Eu sempre falo isso. Porque é algo necessário pra todo mundo. Porém, é o que eu falo pro meu paciente, assim. Ele tem que saber a qualidade do que está nutrindo, do que está ingerindo. Comer, você pode comer de tudo. Comer parmegiana, não tem problema. Mas é todo dia. É uma vez, final de semana, não tem problema. Pizza, pode? Pode. Mas quantos pedaços de pizza? Então, você tem que ver o valor que agrega da nutrição, daquilo que você faz de escolha. Não é você proibir o paciente. Ele tem que entender que uma reeducação alimentar vai favorecer aquela qualidade da sua vida cotidiana. Não pode ser um prazo determinado. A reeducação alimentar, ela é a longo prazo. Porque é pra vida toda. É você criar novos hábitos pra que você seja bem. Você vai chegar aos 90 anos com qualidade. Não 90 anos acamado. Sabe? É mudar essa mentalidade. Eu sempre falo pro paciente. Quando você entende que uma reeducação é buscar comer de tudo com qualidade, vai ser o que? Uma diferença e uma gestão na tua vida. Então, a organização é importante. Você se posicionar é importante. Essa questão que você falou que no meio social nós somos taxados. Ah, ela vem a chata da marmita. Ela vem a chata. Então, assim, é como se... E os amigos ficam testando. Ai, será? Um bolinho. Ai, come só hoje. Ela pode comer. Eu falo sempre pros meus pacientes. Se eu comer, eles falam. Tipo, mas você vai comer? Eu falei, mas eu não fico sem comer. Só não vou comer o bolo inteiro, né? Tem. Essa é a partidura. Você é livre, né? Eu sempre falo, você é livre pra fazer escolhas. Mas que escolhas você está fazendo? Aquilo está te agregando em quê? Então, fazer essa reflexão é importante quando a gente fala de alimentação. Comer, todo mundo come. Mas o que comer e fazer a diferença? É como o nosso colega está falando, né? O que você busca de nutrição pra tua vida, ela vai estar tendo um reflexo não só hoje ou daqui a um ano. Vai ser pela vida toda. Então, você vai evitar vários problemas de saúde, como problemas coronários, hipertensão, diabetes, o nível de açúcar que a gente consome. Não é só o açúcar refinado. Tudo, né? Se transforma em açúcar em relação a carboidrato. Como o teu manejo? Eu falo assim pro paciente. Na anamnésia, quantos pãezinhos você come por dia? Ah, eu como dois de manhã, dois à tarde e dois à noite. Então, vamos colocar ele num vidrinho transparente e vamos somar ele vezes sete dias. Quantos de pão? Só em uma semana. Então, é fazer a pessoa entender o que ela está fazendo com as escolhas dela e o que isso vai gerar de resultados pra ela. Não é proibir. É que ela entenda. Quando você entende o processo, você muda a sua escolha. Sim. Doutor Daniel, o que o senhor pode acrescentar, por favor? Eu tenho outras questões, mas se o senhor quiser complementar, fica à vontade. A minha pergunta é, já vou até adiantar, em relação às diferenças das pessoas. Eu conheço gente que foi envelhecendo e fala, nossa, eu só quero comer fruta. Ah, maravilhoso. E outros falam, poxa, eu não consigo, uma pessoa, por exemplo, que está cerca de 80 anos, não consigo mais comer arroz e feijão, eu quero comer uma torta, uma coisa, né? Isso pode ser alguma disfunção, o que o senhor pode dizer sobre isso? Mas fique à vontade pra complementar. Olha, um aspecto muito importante que eu vi, né? A gente fala muito em tratamento multidisciplinar por obesidade, profissional de educação física, nutricionista, endócrino, psicólogo. A gente esquece de um aspecto fundamental, família e amigos. A gente usa hoje muito o termo obesofobia. Eu falo que esse é o verdadeiro significado para a palavra obesofobia. Quando a pessoa quer mudar e a família e os amigos não apoiam. Todo mundo tem seu tendão de Aquiles, todo mundo sabe onde o calo aperta, onde a dor é maior. E se a pessoa está querendo mudar, o maior papel que a gente tem que fazer é não estigmatizar e apoiar. Não existe o chato da vez, porque você não está bebendo ou não. Então, sociabilidade é literalmente o que nós estamos fazendo nesse momento. Conversando, se divertindo, argumentando, e não necessariamente vinculado ou regrado ao álcool ou ao refrigerante ou um alimento altamente inflamatório. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante, o papel da família e amigos. Existe um conceito que a gente coloca que chama distorção de imagem corporal. A pessoa entre estar obesa e procurar ajuda de um profissional pode demorar até 10 anos, porque a pessoa não se identifica como obesa, ela não percebe. E o contrário também é verdadeiro. Ela não percebe os benefícios do emagrecimento curto prazo. Ela não vê como ela está bem, como ela melhorou a disposição, a energia. Imagina a imagem corporal. Então, quando você consegue, você recebe um comentário depreciativo ou de que está magro demais, que está com cara batida, que está doente, que está chato, é mais um motivador para a pessoa interromper e voltar aos velhos hábitos, voltar aos velhos vícios. Isso que eu acho que é muito importante. O papel da família e dos amigos no apoio às decisões dessa pessoa que está procurando uma qualidade de vida melhor. O envelhecimento, na verdade, ele está relacionado ao emagrecimento. Primeiro, infelizmente, hoje é muito difícil alguém chegar aos 90 anos obeso. A gente sabe que a obesidade, ela reduz 13 anos de vida. E não só pela doença cardiovascular, mas pelo risco também de cânceres. E ela tira do indivíduo 15 anos de qualidade de vida para tratamento das doenças vinculadas ao excesso de peso. Hoje, a gente pensa muito no morrer. Mas a gente também tem que pensar, e nossa colega colocou de uma maneira muito perfeita, no viver. E quais as consequências? Hoje, já existem estudos relacionados esse padrão alimentar inflamatório, não necessariamente a obesidade. Existe até um número mágico. Mais do que 20% de ingesta de alimentos processados, a gente já começa a ter aumento exponencial do risco de Alzheimer e de doenças demenciais. Então, não é só o viver mais, mas é prevenir doenças que estão vinculadas à degeneração cerebral pelos erros alimentares, o que acontece também com o álcool, o que também acontece com o cigarro. Mas com o envelhecimento, quando a pessoa consegue chegar na terceira idade, ela vai perdendo, na verdade, um pouco a papila gustativa pelo doce, ela vai perdendo um pouco o sabor dos alimentos, dos derivados. Então, a rigor, quando o paciente passa de 75, 80 anos, ele começa a emagrecer. O que não necessariamente é bom, a gente tem que tomar muito cuidado com a perda de massa muscular, que entra em um outro capítulo, extremamente perigoso, que é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, não necessariamente vinculada à má alimentação ou à redução da alimentação, à redução de proteínas, mas à não realização de atividade física. Então, ele começa a ficar com o bracinho fino, com a perninha fina, mas a barriga começa a aumentar. E aí, as doenças crônico-degenerativas, como o próprio Alzheimer, demência, risco de fraturas, quedas, começa a aumentar proporcionalmente. Então, a mensagem sempre é qualidade de vida. Uma alimentação saudável tem momentos pontuais de erro associado à preservação da massa muscular, que é óbvio, através da atividade física. Interessante, obrigado, doutor. Deixa eu avançar aqui rapidamente sobre carboidrato, porque o pão nosso de cada dia não é uma coisa que parece até sagrada, só que se você olhar lá na Idade Média, o pão é muito diferente, não é esse pão cheio de glúten. Gente, eu vi uma colega falando um dia que trabalha com produtos químicos, fizeram um teste, colocar esses pães que eles têm, como é que é para não mofar? Que eles põem o antimofo. O antimofo. E botaram os ratinhos lá. O que mais, um dos mais famosos, né, que você compra, parece uma delícia, o rato foi lá e não comeu. De tanto antimofo que eles colocam. Então, assim, o carboidrato dá para fugir, doutora? Eu vou perguntar para a Valéria também, mas o pãozinho é bom, né? Uma vez ela falou para mim, cada pão vale uma latinha de cerveja. Eu falei, meu Deus, o que é que isso na cabeça? Dá para fazer substituições. Você não precisa deixar de comer seu pão, mas você pode substituí-lo, ele de manhã, por outros produtos. Então, uma tapioca, você pode comer uma batata doce, uma proteína, sempre acompanhado de uma proteína, uma salada de fruta. Ah, acompanhar, né? É, sempre você tem que ter um equilíbrio na sua nutrição. Fazer um bom suco de manhã, tirar os sucos de caixinhas, industrializados. Por quê? Porque existe muita química, o nosso corpo, ele está sobrecarregado. Então, por que a gente tem tanta intolerância à lactose, ao glúteo? Por quê? Geneticamente, estão sendo alterados, né? A combinação desses, dessas primícias, desses alimentos. Então, o corpo não consegue metabolizar mais. Mas você pode, sim, comer o seu pãozinho, não todo dia. Você pode estar intercalando. Eu falo que existe uma demanda muito grande de oferta na natureza de alimentos, onde a gente é livre para fazer a escolha. Então, o que vai fazer... O problema é a oferta do mercado, né? Ah, e do mercado. Exatamente. Você sabe que uma nutricionista falou, olha, não é à toa, não, que bolachinhas docinhos ficam na altura do olho da criança. Você está no mercado, a mãe não percebe, mas tudo que ela gosta está na altura dela. Falei, gente, até isso os marqueteiros pensam. É, isso é verdade. Como é que você... Conseguiu tirar o pão ou não? Sim e não. Sim e não. Então, eu como de vez em quando, mas eu faço... Gente, mas é muito equilibrado. Não sei como que é. Tem que ter... Mas eu me acostumei. É o hábito. Eles falaram. O que te incentiva, assim, você? Você se sentiu um pouco, assim, com mais ânimo? Eu não falei, né? Antes de eu começar essa minha viagem, né? Essa minha mudança, eu subia um andar de escada, eu já estava ofegante. Ah. Eu vivia com edema, então eu não tinha asso nas pernas, cansaço, sempre, assim, mais prostrada. Qualquer... Se eu fosse, por exemplo, se eu tivesse que sair e andar um quarteirão, eu já estava cansada. Aí foi a época da pandemia, então vinha de máscara, então disfarçava, mas eu sabia que eu estava morrendo de cansar. E agora não, eu sou outra pessoa. Nossa, então isso aos poucos vai incentivando, né? Sim. Já pensou em algum momento, falou, meu Deus, será que eu vou ter uma recaída? Isso já te passou pela cabeça? Eu tenho certeza que eu não vou ter uma recaída. Eu mudei. É aquela coisa da chave. Eu acho que eu mudei a chave da minha vida. Então tem coisas que eu sei que não vai me fazer bem, então eu não quero mais. Mas eu acho que é um pouco de... Porque é uma coisa de constância e aos poucos que você realmente entrou no Zóis, né? E se fosse uma coisa milagrosa, você teve recaídas, né? Sim, sim. Com remédio, com cápsula, com aquela... Com adesivo, com chazinho, com tudo, né? Ah, chega até... Talvez ali perde um pouquinho, mas volta, né? Agora com constância. E o que mais? A questão psicológica, você acompanha com algum psicólogo ou não? Não. Não? Não. E em casa, como é que foi essa questão que o doutor falou? Marido, não sei se você tem filhos. Não, eu não tenho. Deu pra negociar? Você mora sozinha? Eu moro sozinha. Ah, então já é alguma coisa. É. Mas não é pra todo mundo. Porque até tive um episódio que antes disso, no começo da pandemia, eu perdi o meu marido. Eu fiquei viúva. Então acho que eu tinha até piorado a questão da obesidade, porque daí tenta compensar, né? E ficar comendo sem parar. E aí eu falei, não, eu preciso tomar conta da minha vida e mudar, reverter. Porque eu falei, vou ficar doente se eu continuar comendo de tudo, sem critério, desorganizado. Então hoje a sua vida, você leva a sua marmitinha pro serviço? Eu levo, todos os dias. Leva todo dia e leva fruta também? Levo fruta. Então nos intervalos, de manhã, geralmente no meio da manhã, porque eu sete horas já estou trabalhando. Então lá foi umas nove e meia com uma frutinha ou uma castanha, aí depois é o almoço. E antes era o quê? Era uma bolachinha, um pãozinho? Isso, uma bolachinha, um chocolatinho, um docinho. Meu Deus, você conseguiu trocar. Mas é interessante. Bom, a gente chegou ao fim. Doutor Daniel, complementa aí o que o senhor quiser rapidamente, por favor. São muitas questões, não dá pra fechar todas. Mas o que eu posso dizer é o seguinte também. Aos pouquinhos, eu fico pensando, por exemplo, uma banana, né? Uma banana você tem tanto jeito e ela é docinha, né? Não sei, você pode comer muito também, né? Mas dá pra substituir às vezes por uma sobremesa, né? Você põe, tem aquelas próprias pra você. Você põe uma granola, põe um... Aveia, canela. E aos pouquinhos você vai conseguindo trocar dali, né? Dá trabalho, dá trabalho. Mas enfim, doutor Daniel, muito obrigado já pela sua presença. Se faltou alguma coisa importante, por favor. Eu que agradeço muito o convite, né? Estando disposto a quantas vezes for necessário me chamarem pra discutir esse tema que eu falo espinhoso, polêmico, abrangente e que, como eu disse, né? Hoje, infelizmente, ainda a gente está... Nós estamos perdendo, não ganhando. Uma coisa que acho que só é importante ressaltar é também não demonizar o carboidrato. O carboidrato, ele é fundamental na nutrição, da energia, da disposição, da muita vitamina. O que a gente tem que discutir é o carboidrato modificado. O que a gente pode encontrar ele nas frutas, nos legumes, né? Quando a gente fala o carbo de uma maneira pejorativa, a gente pensa nos derivados de farinha, no pão, no macarrão. Que esse sim, ele tem que ser olhado com óleos, né? Que ele, como eu disse, não necessariamente ele é nutritivo e prazeroso, mas ele dá essa sensação de recompensa. e entender como uma doença complexa é como se fosse um polvo. Ela tem oito mecanismos diferentes que te pegam. Se você tenta colocar uma estratégia de apenas um, vem os outros sete e te leva pro fundo. Então, discutir estratégias com nutricionista, psicólogo, educador físico, e sim, com medicações de uma maneira ética e segura, talvez a gente consiga agora começar a ganhar dessa doença e não perder como vem acontecendo nos últimos 20, 30 anos. Muito bem. Doutor Daniel Vicária, muito obrigado, médico endocrinologista e metabologista aqui com a gente. Vai voltar outras vezes, talvez trazendo temas específicos, porque é muito complexo que você é abrangente. Eu agradeço bastante. Só devo citar rapidamente aqui a lei no Estado de São Paulo 12.283, 2006, que instituiu a política de combate à obesidade e sobrepeso no Estado de São Paulo. Ela tem uma política que foi criada, saiu aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem aí, que promove essa política de combate à obesidade. Então, com muita orientação desde os parques públicos, escolas, postos de saúde, orientação ao servidor também para que oriente a população. É uma legislação bastante abrangente, dentre outras que a gente tem aqui na casa e uma comissão da saúde que os deputados fazem leis e fiscalizam toda essa questão. Bom, deixa eu devolver aqui rapidamente, então, para a nossa nutricionista, Adriana Navarro, mais uma vez. muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, também estou à disposição. E eu quero que a Valéria Arruda, que é a enfermeira, que deu depoimentos tão legais e bastante interessantes, volta daqui seis meses, um ano, que eu quero saber se você vai estar firme. Eu quero ver se eu continuo. Você é um exemplo para todos nós, viu? Muito assim, de confiança, de permanência, de consistência. Parabéns. Eu agradeço e incentivo todo mundo, né? Não fique parado. A gente, assim, vira a chave, muda a rotina e, assim, eu acho que uma coisa importante é a perseverança, a persistência, né? Um pouquinho de cada vez, não tudo de uma vez, porque, né, a gente pode, de repente, ter uma recaída. Vou pegar o WhatsApp dela e vou ficar perguntando como é que está o seu dia, para ver se eu me incentivo também. Gente, obrigado pela sua presença aqui, de todos vocês e você por ter nos acompanhado até aqui. Obrigado, até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri